o pessoal é bom dia boa tarde boa noite mais um tutorial para vocês sobre um outro ponto que a gente vai aprender dessa vez mas porque eu tenho os pontos aqui é e esses pontos aqui por exemplo por exemplo esses quatro pontos aqui são posse eu quero inserir símbolo de posse aqui como é que eu faço isso é usando um topografia vou lá no outro ponto né na guia essa guia aqui ó inserir símbolos por exemplo aqueles quatro pontos é poste eu indico aqui o símbolo tem quatro cinco tipos de símbolo que a posse árvores círculo triângulo quadrado é poste tá indica aqui o fator de escala que é o tamanho do símbolo vamos deixar um fator de escala normal um cor verde né inserir símbolo esse botão aqui ó clica aqui ó vou selecionar os quatro pontos ó um dois três quatro confirma com enter vou sair aqui ó automaticamente o dum topografia já me colocou o símbolo de posse tá um pouco esses pontos aqui seja árvores vou lá no módulo ponto né a guia inserir aqui ó vou mudar aqui para árvores o fator de escala 1 inserir símbolo vamos selecionar todos esses pontos aqui aqui são árvores por exemplo e automaticamente o dum já inseriu para mim o símbolo de árvores né muito fácil também e simples de usar você pode inserir esse tipo de símbolo nos ponto na tela do outro card ok valeu até o próximo